Putz, agora eu sei. Ah, isso me pegou porque... Qual cidade recebeu o primeiro circuito de rua da Stock Car? Bom, os que eu lembro... Bom, no passado, assim, eu não lembro direito, mas... Até que nos carros velhos lá tinha pra caramba, né? Deve ter alguma antes que eu corri, né? Não foi, deixa eu ver. Essa tem pegadinha, essa tem cara de pegadinha. Sei lá, Brasília. Ribeirão Preto? Primeiro circuito de rua foi... Salvador? Ribeirão Preto. Fortaleza? Ribeirão Preto? A gente correu mais uma de rua, né? Salvador? Salvador. Florianópolis? Eu acho que teve uma que foi... Ué, Salvador, mas eu não tenho certeza. Ribeirão Preto ou Salvador? Deve ser. Ribeirão ou Salvador? É, Salvador? Pera, pera, posso mandar minha resposta? Vou chutar Ribeirão. Ah não, Salvador. O que eu corri foi Ribeirão Preto e eu ganhei a primeira. Putz, será que eu tava junto? Agora, não sei se foi lá, se teve alguma antes. Se teve alguma antes de rua, eu desconheço. Então, Ribeirão Preto. Foi Salvador e Ribeirão? Foi qual delas? Não sei. Ah, pode ter sido antes. Já que era Paguai, você viu de rua? Lógico que não. Então, Ribeirão Preto ou Salvador? Um dos dois, não sei qual que foi. Ribeirão Preto. Salvador? Ribeirão Preto. Eu tava lá também, mas eu sou péssimo, cara. Eu não sei o que fiz ontem. Como começou, Bruno? Vou chutar. Eu vou chutar também. Pode chutar, né? Chute é o mais legal, né? Tô louco. Ribeirão Preto. Mudei, voltei pra Salvador. Salvador. Minha primeira, não tô respondendo, mas a minha primeira foi Bahia. Salvador na Bahia. Isso tem cara de pegadinha, mas eu acho que é Salvador. Não tenho ideia onde. Eu venci nele. Imagino que seja Salvador. Era Salvador? Salvador! Tchau, tchau.